Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Larissa, uma das colaboradoras do blog Minha Visão do Cinema e hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre o filme Duas Rainhas. Então, vamos lá! Você me matou? Lembra que você matou sua irmã? E você matou sua reina? O filme conta a jornada da Mary, que é a personagem da Saoirse Ronan, que ainda muito nova, ela precisou ir pra França porque ela foi prometida pro filho mais velho do rei Henrique II e aí ela teve que ir pra França pra poder se casar lá. Quando seu marido morre, ela volta pra sua terra natal, que é a Escócia, pra tirar o seu meio irmão do trono e assumir o seu lugar legítimo. Porém, na Inglaterra, a prima de Mary, que é ninguém mais, ninguém menos do que a rainha Elizabeth I, que é interpretada pela Margot Robbie, ela já carregava as coroas nas terras inglesas e por isso as duas não se dão bem logo de cara. Enquanto o filme mostra a jornada da Mary é uma jornada mais monárquica, uma jornada mais pra conseguir o trono da Escócia, pra conseguir ser aceita pelo seu clero, ele mostra a Elizabeth mais pessoal, num lado mais pessoal. Isso porque ela ainda não tinha se casado e ela tava envelhecendo e ela também não tinha feito um herdeiro ainda, então ela era muito cobrada por isso, além de ser cobrada nos seus deveres de rainha da Inglaterra. O drama foi dirigido pela britânica Josie Hooker, que também é diretora de teatro, e esse lado teatral aparece bastante no filme, principalmente com os closes nas duas rainhas, você consegue ver a reação delas pra tudo, e ela usa uns planos mais amplos pra poder mostrar todo o poder, toda a luxúria da realeza, tem uma cena bem bonita da rainha Elizabeth passando entre seus súditos e ele se ajoelhando. Outra coisa que eu achei legal no filme é que ele já começa te contando o final, então é do tipo de filme que fala, olha, esse aqui é o que aconteceu, mas fica aí porque como a gente chegou lá é muito legal. E o filme realmente entrega uma boa história, cheia de reviravolta, cheia de traição, todo aquele drama que envolve a monarquia e principalmente cheio de poder feminino. A Mary e a Elizabeth são duas rainhas com personalidades muito fortes, e elas sabem que precisam seguir algumas regras por conta da coroa, mas elas questionam essas regras, elas questionam as pessoas que duvidam de seu talento, que das pessoas que duvidam do seu potencial, e no final elas descobrem que essa sororidade, que essa empatia feminina, sempre se sobressai, que não importa o tanto de homem que entra no caminho delas como seus conselheiros, que incitam muito a briga entre as duas, não importa o tanto que eles entram num caminho, elas sempre vão encontrar apoio uma com a outra. Pra mim, esse pode ser mais um caso de filme que pode ser prejudicado por conta da tradução do nome. O nome em inglês é Mary, Queen of Scots, que na tradução livre seria Mary, Rainha da Escócia. A tradução pra Duas Rainhas pode parecer um pouco confusa, porque o filme foca muito mais na trajetória da Mary. A Elizabeth parece que é uma peça da história da Mary, uma peça muito importante, claro. A história da Elizabeth é muito importante pro filme também. Mas a Mary, ela carrega mais, ela tem mais tempo em tela, e eu acho que é por isso que o título original faz mais sentido do que o título traduzido. Mas isso foi uma coisa que eu percebi, que me incomodou um pouco, mas vocês podem comentar aqui embaixo se vocês também perceberam, se vocês também se sentiram incomodados por conta disso. Além da Sophie Rona e da Margot Robbie, que estão maravilhosas em seus respectivos papéis de Mary e Elizabeth, a gente também tem o ator Jack Lowden, que tem um arco muito bom, ele é muito importante pra história da Mary, e assim, o personagem dele de conquista na primeira olhada. O ator Joe Halloween também tem um arco muito importante, principalmente pra rainha Elizabeth, e ele também tá muito bom na trama. Duas Rainhas é um ótimo filme sobre uma pequena parte da história da monarquia, sobre a divisão religiosa que aconteceu no Reino Unido, mas o mais importante é que é sobre duas mulheres no poder. A gente pode tirar do filme que nunca foi fácil ser mulher no poder, nunca foi fácil ser mulher com um cargo importante. As duas rainhas são questionadas o tempo inteiro, as regras são mais rígidas pra elas, os seus conselheiros, que são todos homens, questionam elas o tempo inteiro, questionam o seu poder, questionam a sua autonomia, e incentivam essa briga entre as duas. Então, esse é um filme com uma história muito antiga, porém ainda muito atual, e a gente consegue se colocar no lugar das duas rainhas. Por isso, o filme merece a nossa nota 8. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho